Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, é, correto afirmar que nas ações penais e cíveis originárias, será juiz certo, aquele que iniciar a instrução do feito, com a prolação, quando couber, do, despacho saneador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 85. § 2º. Nas ações penais originárias será juiz certo aquele que iniciar a instrução do feito. § 3º. Nas ações cíveis originárias será juiz certo aquele que iniciar a instrução do feito, com a prolação, quando couber, do, despacho saneador.